Isso aí, Adriano de Jiquié e Adriana de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2017. Já lemos a Bíblia na rua, no coreto da Praça da Rodoviária, aliás, o pessoal está lá pintando o coreto, trabalhando, os funcionários da prefeitura estão lá, ajeitando o nosso coreto, onde lemos a Bíblia todos os dias. Muito bem, pessoal, Deus abençoe vocês, parabéns. Agora vamos ler a Bíblia aqui para você, você que está aí, do outro lado da tela, me vendo. Muito bem, estamos agora acompanhando o Paulo, no final da sua segunda viagem missionária e no começo da terceira viagem missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Vamos lá, vamos ler, vamos ver o que Deus tem para nos falar nesta manhã. Peça a Deus aí, abre o seu coração aí, deixa o Espírito Santo falar com você. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar ao seu coração. Aleluia! Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Sencréia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo. Porém, ele não quis. E quando foi embora, disse, Eu voltarei, se Deus quiser. Eu voltarei, se Deus quiser. Ele está terminando aqui a sua segunda viagem missionária. E os irmãos querem que ele fique mais tempo. Ele disse, não. Eu voltarei, se Deus quiser. Agora vou lá para Jerusalém, Antioquia da Síria, que é a minha igreja de origem. E aí, depois eu voltarei, se Deus quiser. Eu voltarei, se Deus quiser. É assim que a gente fala. Tiago ensinou, se Deus quiser. Eu voltarei, se Deus quiser. De fato, ele voltou. Nós vamos ver isso nas leituras seguintes. É amanhã. Mas hoje vamos continuar aqui. Paulo disse, eu voltarei. Não vou ficar com vocês agora aqui em Éfeso, mas eu voltarei, se Deus quiser. Então vamos lá. Eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando Deus embarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja. Depois seguiu para Antioquia da Síria. Seguiu para Antioquia da Síria, a sua igreja, a igreja que tinha o enviardo como missionário. Bom, terminou então a segunda viagem missionária. Vamos ler alguma coisa a mais aqui? Vamos ler. Terceira viagem missionária de Paulo. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galáxia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os irmãos. Indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Falava bem e conhecia as Escrituras. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo. E o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Não conhecia o batismo do Espírito Santo ainda. Só conhecia o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Vamos repetir isso aqui que é importante. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Então, quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem. Chegando lá, na Acaia, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. Haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Agora, além do conhecimento, ele tinha o poder do Espírito Santo. Agora, ele já conhecia o Espírito Santo porque Priscila e Áquila haviam ensinado para ele. É assim a obra de Deus. É um ensinando para o outro. E Jesus Cristo diz, vocês de graça receberam, de graça vocês devem dar o Evangelho. Vocês receberão poder ao descerem sobre vocês o meu Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Chegamos em Itapiraí, São Paulo, Brasil, aqui na Serra, Serra de Paraná-Piacaba. Estamos aqui no meio da Mata Atlântica. O Evangelho chegou aqui. Muito povo de Deus nessa cidade. E pelo Brasil e pelo mundo todo. Até você que está aí. Onde você está? Onde você está? Está em Boa Nova, na Bahia, Manoel Vitorino, Jiquié, Ibicaraí, Itapetinga, Vitória da Conquista. Você está em Itamira, no Espírito Santo, Ponto Belo. Ou você está aqui mesmo? Em Itapiraí, Piedade, Sorocaba. Ei, povo meu espalhado por esse Brasil todo. Grande família. Cacofilespo. Campos, Coelho, Ferreira, Inácio, Elias, Sampaio, Pereira e Oliveira. É muita gente. E o povo de Deus. Povo de Deus. Aleluia. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.